Olá meus amigos, meu nome é Robson Baccellos, eu acabei de voar aqui com o meu amigo Jonathan. Fizemos um voo maneiríssimo aqui no Rio de Janeiro, ele vai falar um pouco como é que foi a experiência dele. Fala aí Jonathan. Primeiro eu agradecer ao Robson. Obrigado. Cara, muito gente boa, muito profissional, fez a gente se sentir mega seguro e foi uma experiência maravilhosa. Nunca me senti tão livre na minha vida e seguro ao mesmo tempo. Muito obrigado por tudo. Bom, eu te agradeço. Prazer voar contigo. Quando eu voltar, eu vou de novo. Agora toda vez que eu estiver aqui no Rio, vamos voar. Vambora, vambora. E quero agradecer também a compreensão desse cara, ele ficou lá em cima, coitado, esperando um tempão. Os amigos dele ficaram aqui embaixo, a gente gravando vídeo, era uma correria, mas ele esperou firmemente. Eu falei, pra mim eu só vou com o Robson, é o cara que eu confio. E eu quero te agradecer também pela tua participação. Ele é o melhor passageiro dos últimos três meses que eu tive, esse cara aqui. Tchau.